Música Hoje no Metrópolis uma grande escritora brasileira fala pra gente sobre o seu último lançamento. A mineira Conceição Evaristo mostra uma nova versão do livro Canção pra Ninar Menino Grande. Quer saber tudo? Metrópolis começa agora. Conta pra gente sobre essa nova edição de Canção pra Ninar Menino Grande. Olha, eu diria que é o mesmo livro com uma nova versão e essa nova versão sem sombra de dúvida ela faz esse mesmo livro virar um novo livro. Então quem leu a primeira versão, se não lê a segunda vai ter um conhecimento incompleto dessa canção. Música Eu falei, vou colocar um homem no centro da cena. Mas o mais interessante é que esse homem no centro da cena, quem conta a história desse homem são as mulheres. Aprendiz de maquinista. Habilidade também herdada de Máximo Jasmine. Phil, desde o seu tempo de rapazinho, foi contratado pela empresa em que seu pai trabalhara antes. Em uma rede ferroviária, Phil varara o coração do Brasil em caminhos de ferro. Para descansar da lida, vida corrida sobre os trilhos durante dias e dias, Phil Jasmine buscava outras paisagens. Se quedava nos corpos das mulheres. Quando você se aproxima dessas mulheres, a gente começa a entender as motivações reais delas, né? São mulheres distantes, mulheres que não têm conhecimento das outras, elas apenas intuem, mas são histórias em comum. E se percebe também a maneira diferenciada como essas mulheres vivenciam o amor. Jasmine teve muita sorte com as mulheres que cruzaram os caminhos dele. Elas lhe ofereceram amor ou um inofensivo esquecimento. O que também essa narrativa mostra, e é algo que a gente tem discutido muito, né? Nós temos falado muito da solidão das mulheres negras, mas eu vejo o Phil Jasmine como um homem profundamente só. Nós sabemos muito bem que a nossa sexualidade foi sempre vista como uma sexualidade anormal, como uma sexualidade pecaminosa. Quer dizer, o corpo da mulher já significa isso, né? E o corpo das mulheres negras é mais ainda, né? Então, eu tenho muito cuidado também para não cair em estereótipos. Como o próprio corpo do homem, né? Do homem negro, né? Que é o macho, o garanhão. Então, e por isso que eu quis também mostrar essa solidão de Phil Jasmine. Dolorosos gozos eram lançados à beira do rio Naipã. Homens tão duros, vida fora, naqueles momentos se faziam em águas também. Ali se tornavam amolecidos, molengos, trespassados de tanto prazer. Colocar o corpo da mulher nesse lugar de desejo também, não só de contenção, né, Conceição? Eu estou pensando numa poética da sexualidade. Eu acho que hoje a gente tem uma outra narrativa para esse corpo de mulher, né? E um corpo que, quando eu digo uma outra narrativa, porque eu sou de uma geração que as mulheres falavam muito pouco da sexualidade. Muito pouco ou nada. E de uma homoafetividade é que não se falava mesmo. Seus olhos, como espelhos, refletiam a imagem do corpo-água de Aurora e belas próprias. E, então, discretas e ternas, como se estivessem realizando as pétalas de uma frase do Bloco, timidamente, em silêncio, passavam as mãos em suas entrepernas. Você diz também que é muito difícil para você, dentro das suas escrevivências, traduzir tudo o que você consegue ouvir, tudo o que contam para você. Mesmo assim, por que escrever? Para mim, o desespero de narrar as histórias, o desespero de escrever um poema, o desespero de agarrar a vida, de agarrar esse momento que pode eternizar através da escrita. Cada obra que eu produzo, eu aprofundo essa escrevivência. Esse foi o Metrópolis, arte e cultura para você, aqui e nas nossas redes sociais. Um beijo! Cultura e entretenimento? Pronto! Você está no lugar certo! Metrópolis programa! Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Estou te esperando!